Chega aqui, vamos dançar esse corpo Nas calçadas da vida de velha No lugar do mar, também se entrega Quando ouço o som da negrada Quando ouço o som da negrada Quando ouço o som da negrada E quando eu fiz um som Meu pai é um desordeiro Pelo de jibóia No momento é o frevo Sem noção do que Sem noção do que Sem noção do que Vou partir desse mundo Todo hipocrisia Pelo campo em festa Sem ter brigadinho Sem ter brigadinho Fui pra ver se acertar E o meu sonho Fui ter representado A luz que a luz que se imaginavam Todos eles estavam Todos eles estavam Todos eles estavam E quando eu fiz um som Seu pai é um desordeiro Pele de jibóia Num momento é o frevo Sem noção do que Me mata Sem noção do que Me mata Sem noção do que Me mata Eu vou banir desse mundo Todo hipocrisia Deu campo em festa Sem ter brigadinho Sem ter brigadinho Sem ter brigadinho Sem ter brigadinho Fui pra ver se é verdade O meu sonho Os terrenos Estavam O que Jesus que se imaginava Todos eles estavam E todos eles estavam E todos eles estavam Quando eu fiz um som 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 Som